Salve, salve galerinha! Tamo junto pra mais um pós-jogo, né? A gente que assistiu aí o jogo quase os 90 minutos juntos, né? A gente abriu uma live porque a gente decidiu fazer um negócio diferente, até pra testar, né? Teve gente que preferiu esse react que a gente grava ao vivo, né? Que a gente faz live e assiste em tempo real aí com o pessoal do chat, trocando ideia. E teve gente que preferia a volta do react presencial, né? Todo mundo em casa assistindo react gravado e tal. A gente hoje decidiu fazer os dois. Então eu e o Cauê entramos numa live aí pra assistir o jogo com a galera. E o Pepe, o menorzinho e o Batata estão lá gravando, né? Assistiram o jogo, gravaram o react que vai pro ar amanhã, beleza? Então hoje teve react de todos os tipos aí pro pessoal. Então a gente tava com uma live aí, né? De uns 15 minutos antes de começar o jogo. E aí depois quando o Rony foi substituído, o Batata entrou lá pra brincar. Falou, ah, o Rony saiu, não vai fazer react, não vou raspar a cabeça, não sei o quê. E quando ele foi sair da live, ele fechou a live. A gente acabou abrindo uma outra, né? Pra quem acompanhou aí sabe o que aconteceu. A gente abriu uma outra pra acompanhar os minutos finais aí do jogo. Foi bem no gol do Danilo Barbosa. E aí eu e o Carl fizemos ali um pós-jogo rapidinho, mas tô aqui só pra compilar melhor aí as informações, né? De fazer um pós-jogo com algumas coisas que eu anotei, que eu reparei aqui, que eu acho que são relevantes. Já quero pedir desculpa pra você caso o vídeo suba com algum problema de áudio ou de sync. Porque eu mudei aqui o meu esquema de gravar e eu ainda tô apanhando um pouco aqui do programa. Eu não sei porque que hoje eu gravei um vídeo, por exemplo, e entrou com o sync um pouco fora. Então não sei porque, se por acaso acontecer isso de novo, já peço desculpa. A gente vai corrigir aí qualquer coisa. Eu volto a gravar do jeito antigo também, porque tava funcionando, né? Mas é isso, vamos falar do jogo, rapaziada. Primeiro ponto, escalação. O Abel repetiu o esquema com três zagueiros. Foi praticamente o mesmo time que jogou contra o Universitário, sem nenhuma surpresa. Vitor Luiz na esquerda, porque eu vinha, ainda tá suspenso. E o Renan ganhou na vaga do Imperial. Já quero falar sobre a nossa defesa. Se a gente for continuar com três zagueiros, isso é o que a gente tem de melhor. O Luan é um zagueiro que sai jogando muito bem. Mostrou isso em vários jogos e principalmente contra o Universitário. E hoje ele foi muito bem também ao corrigir algumas falhas da nossa defesa. Inclusive do próprio Gomes, né? Que hoje deu umas vaciladas em alguns lances. O Luan apareceu ali pra salvar. E o Renan é outro zagueiro que, por merecimento, tem que ser titular do time. Se por acaso o Abel voltasse com uma linha de quatro, a zaga deveria ser Gomes e Renan. Porque o Renan é um monstro. Sai jogando muito bem. Então acho que pra esse esquema de três zagueiros, esse trio é o que a gente tem de melhor. O Kusevich me parece sim um bom zagueiro, mas ele vive machucado. E o Imperial é um cara que tem oscilado. Alguns jogos ele fez bem, outros nem tanto. Então, mantenha o que tá dando certo. Os nossos alas aí, acho que o Vinha, assim que ele tiver condição de jogo na Libertadores, ele deve retomar a posição. E aí, cara, dupla de volantes, Danilo é um monstro. O Patrick hoje, na verdade não só hoje, né? No último jogo do Patrick ele já tava jogando um pouquinho melhor. Hoje ele fez um jogo bom, voltou a marcar. É importante. O Veiga flutuando ali por trás dos atacantes. E eu quero repetir uma coisa que eu já falei em algum outro vídeo, que é a nossa dupla de ataque, né? Esse esquema com dois atacantes, ele é muito bom pras características dos nossos jogadores. Porque o Luiz Adriano é um cara que gosta de sair da área pra preparar a jogada pros outros companheiros aí. E se a gente jogasse num esquema onde o Luiz Adriano fosse a única referência no ataque, quando ele sai fica um buraco. Agora ele saindo, o Rony pode entrar pra aproveitar esse espaço. E o Rony também é um jogador que vira e mexe e cai pelas pontas, até pela velocidade característica do jogo dele. Então ele pode fazer isso também, porque o Luiz Adriano vai ocupar o espaço dentro da área. Não por acaso, isso aconteceu no jogo hoje, né? Então, tipo, já é uma coisa que a gente vinha falando há algum tempo e aconteceu. Entrando no jogo em si, o Palmeiras precisava dar uma resposta pra torcida, né? Tinha alguns torcedores meio ressabiados aí. Teve cara que não tava conseguindo separar muito bem o que tava acontecendo no Paulista e qual era a pegada do time principal. Acho que hoje isso acabou ficando mais claro. O Palmeiras deu a resposta que o torcedor esperava. Talvez foi uma resposta até melhor do que a gente tava aí projetando. O Del Valle, até por características, subiu linhas. Você, desde o começo do jogo, já podia ver que eles valorizaram muito mais a posse de bola. E tinha a sua linha defensiva já até, muitas vezes, à frente do meio campo, já invadindo o nosso campo de defesa. E o Palmeiras esperou, chamou o Del Valle, né? Ficou muito clara essa estratégia de chamar os caras pra tentar sair rápido no contra-ataque. E aí, quando a gente fez o primeiro gol, que foi um golaço do Rony, uma bola roubada no meio campo, um belo passe do Luiz Adriano, e o Rony fuzilou o jogo aí. Já começou a ficar mais do nosso feitio, né? O Palmeiras já começou a achar um pouco mais de espaço. O Veiga, o Veiga hoje não apareceu tanto no jogo, mas nesse momento, depois que o Palmeiras fez o gol, ainda foi o, acho que a melhor fase dele no jogo, né? Onde o Palmeiras começou a achar um pouco mais de espaço, ele começou a distribuir um pouco mais o jogo. E aí, lá por volta dos, sei lá, dos 20 e poucos minutos aí, algo do tipo, a gente conseguiu fazer o segundo gol, que foi o gol lá do Luiz Adriano, um belo passe do PK. O Zaqueirão acabou dando uma ramelada, mas o Luiz Adriano tava lá pra conferir, fez o 2x0 e já se esperava que o jogo seria mais tranquilo, né? A partir disso, por volta lá dos 30, eu comecei a sentir um problema no Palmeiras, que foi talvez o nosso grande pecado só nesse jogo, assim, né? O único ponto de erro que a gente teve, o Independiente teve muito mais posse durante todo o jogo e o Palmeiras, ele apostou numa saída rápida, mas pra você sair rápido, você não pode ir a passe, porque senão você vai devolver a posse de bola pro adversário, né? Então, se você quer roubar e atacar com velocidade no contra-ataque, você tem que acertar, você tem que ser praticamente perfeito. O Palmeiras não foi, então a gente juntou a pouca posse de bola com os erros de passe. E aí o jogo acabou ficando meio morto, né? No fim do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Defensa, desculpa, o Del Valle, que precisava tentar pelo menos empatar, marcar um gol ali no começo do segundo tempo pra, de repente, apimentar o jogo e buscar o empate. E se mandou totalmente pro ataque. E aí foi um período em que a gente sofreu de forma desnecessária, né? Porque, de novo, a gente continuou apostando nessa saída rápida, mas estava errando muitos passos. E a gente não parou em nenhum momento, de repente, pra pensar o seguinte. Bom, o contra-ataque não tá saindo, então vamos valorizar a posse de bola. Esse já é um pecado que o Palmeiras tem, já de uns outros trabalhos de outros treinadores, né? A gente valoriza pouco a posse, até porque a gente tem, acho que, um jogador do meio campo que faz isso muito bem, que é o Felipe Mello, né? Que ele gira, ele espera, ele toca pra trás, ele toca de lado e ele só dá progressão pro ataque quando ele realmente tem uma certeza, né? Então, ali, por volta dos 20 minutos, a gente sofreu bastante e a gente começou a melhorar quando a gente fez o terceiro gol. Aí, matou o jogo de vez, um bom passe do... foi do Zé pro Patrick? Sinceramente, eu não lembro, rapaziada. Eu anotei aqui, mas eu fiz uma confusão. Foi uma bola espirrada, não lembro bem o que aconteceu. Eu sei que o Patrick driblou ali um dos adversários, entrou, bateu o goleiro, pegou muito bem, o rebote botou pra ele. E ali, a gente matou o jogo, né? O Abel começou a mexer no time, na verdade, não, não foi passe do Zé, não. Foi isso que eu descrevi aí no lance. Porque depois do gol, que vieram as mudanças, né? Danilo Barbosa no lugar do Veiga, Bigode no Luiz Adriano, Zé Rafael no lugar do Patrick de Paula. Acho que o Zé Rafael, ele tá devendo um pouco de futebol, mas hoje ele entrou bem, né? Ele entrou acertando passes, ele entrou distribuindo bem o jogo. E, como eu falei, a parteira abriu, né? O Palmeiras foi assertivo nos seus ataques. Vitor Luiz deu o passe lá pro Rony. Depois ainda teve o gol do Danilo Barbosa, que entrou como volante hoje, né? Entrou muito bem. E a gente teve ainda duas espichadas do Felipe Nelo. Uma poderia ter saído o gol do Wesley, se o Bigode tivesse tocado de lado. E outra poderia ter saído o gol do Zé Rafael, se o Wesley tivesse tocado pra ele, né? Tanto o Bigode quanto o Wesley acabaram sendo fominhas, quiseram deixar a sua marca no jogo. E a gente acabou não fazendo, né? Quem sabe aí o sexto, sétimo gol. Mas também não fez falta, né? Não fez falta porque a vitória foi boa. Mas a gente acabou sendo meio egoísta aí nessas definições. Rapaziada, eu queria destacar alguns jogadores aí, né? Primeiro o Rony, que o bicho se transforma na Libertadores. São aí, sei lá, sete gols, nove assistências. É um número gigante aí do Rony. É um cara que corre o campo todo, que tá sempre brigando com a defesa adversária. Que tá sempre atrapalhando, que tá sempre incomodando. Então ele realmente tá jogando muita bola. Olha, ele deixou de ser aquele cara que a gente tinha muito a reclamar. E eu acho que ele jogando mais perto da área, ao invés de jogar com ponta, né? Aberto na lateral, isso facilita muito o jogo dele. Então, mais um jogo gigante do Rony. É um monstro aí, realmente merece. Tá jogando muita bola. E queria destacar também outro jogador, que é o Victor Luiz, cara. Eu sempre gostei muito do Victor Luiz. Eu sei que ele é limitado. Eu sei que ele não é o lateral dos sonhos aí, de grande parte da torcida. Tem problemas aí, principalmente, na fase ofensiva. Mas hoje ele fez uma grande partida. E eu queria valorizar esse jogador. Porque é um jogador criado na nossa base. É um jogador que sempre respeitou a nossa camisa. E, cara, eu valorizo isso demais. Um cara esforçado. Um cara que nunca se escondeu. Principalmente, se a gente lembrar o período que ele surgiu no time. Naquele momento, em 2013, 2014. O Palmeiras era um time que não revelava jogadores. A base não tinha tanto espaço assim. Então, ele surgiu numa safra meio esquisita de jogadores. E, cara, jogou de meia com o Dorival. Jogou de lateral. Jogou de ponta. Jogou onde precisou. Nunca se escondeu. E é um jogador que eu respeito. Que eu gosto muito. Que eu acho que é um bom reserva para o Vinha. E é isso. Acho que agora a gente tem aí dois bons laterais esquerdos. Um ótimo que é o Vinha e um outro razoável que é o Victor Luiz. Mas que hoje jogou bem pra caramba. Foi um monstro. E também, só para não deixar passar em branco, o Everton. Quando a gente precisou dele, ele estava lá para segurar as pontas. É sempre um monstro de jogador. Um monstro de goleiro. E é isso, rapaziada. Eu acho que a gente precisa valorizar o trabalho do Abel. A gente precisa valorizar o trabalho do nosso elenco principal aí também. A gente sabe que tem problemas. A gente sabe que tem coisas que a gente precisa arrumar. Mas isso eu acho que compete muito mais à diretoria do que as questões dentro de campo. Eu acho que dentro de campo está bem resolvido. Eu confio 100% no Abel. É claro que essa vitória é uma vitória de fase de grupo de libertadores. Ela não quer dizer tanta coisa assim. Mas ela é uma resposta importante no período em que o Zulzunzul estava crescendo. Então, Campeonato Paulista é outra história. A gente tem um jogo a menos para tirar 6 pontos do segundo colocado do nosso grupo. Eu acho difícil. Não é nem tão difícil o Novo Horizonte não tropeçar. Mas eu acho que é difícil o Palmeiras engatar uma sequência de vitórias. Porque tudo indica que vamos continuar com esse time em reserva. E cara, se a gente ficar de fora, eu acho que assim... É claro que eu não queria, Silvio. Se você perguntar, acho que para 10 palmeirenses aí, pelo menos 9 vão te dizer que gostaria de seguir em frente. Mas eu acho que a Maris que vem para o bem, o nosso calendário está sufocante desde o ano passado. Está uma bagunça do caramba. Eu acho que a gente precisa realmente treinar, trabalhar internamente. O Abel precisa ajustar o que ele achar necessário. Refinar esse esquema dele e para isso ter mais datas e menos jogos. Mais datas livres e menos jogos seria fundamental. Então, às vezes, ficar fora do Paulista vai ser uma bênção. Mas enfim, quero saber a sua opinião sobre o jogo de hoje. Sobre tudo aqui que a gente debateu. Ficou um vídeo um pouco longo, mas eu tinha muita coisa para falar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. E bom restinho de semana. A gente volta amanhã.